Fala galera, quem fala aqui é Brutus Jutrack pra vocês, gangue bichos aqui no canal Tô num calor do inferno, aqui tá muito quente Pessoal, vamos começar aqui primeiramente customizando o nosso personagem Eu já criei um personagem que é esse daqui A cor não interessa muito porque isso muda em cada vez que você for jogar Mas o resto dá pra customizar totalmente Vamos criar um aqui pra gente poder ver como que seria isso Primeira coisa Vou pôr isso aqui mesmo, é o mais top A voz, a cor como eu disse pra vocês não faz muita diferença Ele nem vai mudar aqui porque vai mudar na hora que a gente for jogar mesmo O capacete, alguma coisa assim na cabeça Cabelo Vamos ver o que a gente põe aqui Cabelinho Eu gosto desse cabelo porque os caras seguram no cabelo do personagem Fica meio solto assim, o moleque segura Eu acho engraçado Um óculos, algum acessório, vamos ver Eu vou pôr esse óculos Barba Vai ser essa barba Beleza No qual nós vamos colocar aqui uma raposinha Sobretudo gostei Tá parecendo um mendigo né cara Gostei desse aqui Esse aqui é um empresário Gravatinha Mais uma de empresário Um ternozinho Parecendo um testemunho de Jeová Foi mal Nada contra, deixa pra lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa Que loucura cara Nossa, tem muita roupa cara Tem muita roupa Roupa de guerreiro mesmo De lutador né Nossa, esse aqui também é legal Achei legal aquele ali Tá legal também Tá, o mais legal que eu achei Apesar que tem uns aqui legal de galinha e tal Que eu achei legal também Mas o que eu achei mais legal foi esse aqui Então beleza Esse aqui então vai ser o nosso personagem de hoje E nós vamos fazer uma partidinha Aqui Com esse personagem Vamos lá Primeira coisa Online O personagem que eu vou escolher É o que a gente acabou de criar Tá A gente seleciona aqui Quando eu vou pra online E agora eu vou procurar um jogo E volto com vocês em um minuto Pessoal, encontramos aqui então Vamos lá Eu vou testar aí o nosso mendigo Vai ser o mendigo lutador Vamos ver aí Nossa, que cenário é esse mano Eu nunca gostaria desse cenário Joguei um A galinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acorda, bicho Acorda, acorda Filha da mãe Acorda Vai Beleza Vamos jogar mais um Desmaiei, desmaiei Todo mundo desmaiou Não, mano Solta meu cabelo Solta, solta Solta, filha da mãe Solta Aí, pronto Nossa, desmaiei Acordei Temos que pegar esses caras que estão desmaiados E jogar eles fora, cara E jogar eles longe Eles não dão importância Eles desmaiam O interesse dos caras é só desmaiar Desmaiou Não Aí, quando é comigo Vocês querem jogar, né Filha da mãe Acorda Eu só não sei por que eu desmaiei Quando eu caí Aí eu consegui acordar de novo Desmaiei de novo Acho que é porque você fica com pouca vida Quando você desmaia, sabe Aí se você cair de qualquer jeito Você acaba desmaiando de novo Acorda, filha da mãe Acorda, mendigo Só falta um, cara Você tem que vencer essa, meu irmão Isso Não Perdemos na última, cara É o nome do cara que vence Ah, não, cara Mas foi boa Eu gostei desse round aí, cara Dessa fase, né Achei legal Vamos pra próxima Vamos ver Tem fase nova aí no Gang Beasts, cara Gang Beasts atualizando todo dia Coisa nova aqui pra gente Essa aqui eu já tinha visto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai pra lá, galinha Sai pra lá, galinha Consegui Vai, vai, vai Cata a galinha Não O filho da mãe grudou no meu cabelo, cara Vai cair todo mundo ali Aquele degrau vai cair Vai Nossa Só ficou um cara Ele tá segurando ali Que que é isso, cara Não é possível Ele tá tentando chutar Conseguiu, venceu Tcharam O nome do cara Tcharam Não pulou junto Caramba, cara Mas nós estamos melhorando Nós estamos melhorando Você aperta ali a barra de espaço E aperta M Que é o botão de chute E ele sai dando um sub zero mesmo Sabe? Aquela rasteira do sub zero mesmo Ai, caramba Não Essa fase é difícil, cara Ela é muito estreita O pessoal morre rápido, ó Só tá um cara ali Que ele tá inativo O outro tá lá na boia, cara O cara vai se esconder Em vez de brigar Cata ele aí, Kátia O nome do cara é Kátia, né Kátia? Tádia? Sei lá Chama de Tarzan Cata ele, brother O cara que se esconder Tem que perder Nossa, que azar, cara Eu fui me movimentar Eu já caí Que putaria que tá isso, cara As perninhas Nossa Ele vai perder Ele tá em desvantagem O verdinho Isso Isso, mano Tá chegando a mão dele Vai, mano É isso Desmaiou Vai, vai, vai Chuta ele Chuta ele Tá tentando chutar Isso Tcharam Tcharam O nick do cara Boa Tcharam Isso aí, mano Nossa, cara Que calor, bicho Não sei como é que tá aí Pra vocês aí Deixa nos comentários Mas aqui eu vou te falar, bicho Aqui em Uberlândia Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais Senhores A maioria já sabe, né Eu comento em alguns vídeos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu já venci nessa fase aqui No último vídeo De gang, bicho Pessoal Joguei um Falta o tcharam O tcharam é bom, cara Não, caramba Tava muito inclinado Por que que inclinou tanto assim? Ah, é porque um encostou no outro O que que é essa roubada ali, bicho? O que que é isso, cara? Nossa, o cara manja demais Como que ele conseguiu fazer isso? Quem que vai perder essa primeiro? O cara tá balançando a plataforma Pra derrubar o outro Eu vou apostar no de amarelo De amarelo parece que é melhor Que o vermelho Vai, mano Derruba isso Não Não Aí ele vai tentar balançar a plataforma Ele tá segurando e balançando Ele é ousado Ele é ousado Cadê? 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 Cadê você, mano? Cadê você? Buddy Brunley Bom, beleza, galera É isso aí Gostaram do vídeo aí? Vou trazendo mais gangbistas aqui no canal Deixa nos comentários o que você achou E é isso aí Valeu!